Viva a dona, percebe a multidão, aos três de ti, é infelizível ir-te embora. Não menospreze os gritos de amor, nega que Paris se adora. Viva a dona, quem canta outra vez no patrilhão, as minas vão só crescendo. Viva a dona, quem canta outra vez no patrilhão, as minas vão só crescendo. Viva a dona, quem canta outra vez no patrilhão, as minas vão só crescendo. Viva a dona, quem canta outra vez no palco. Viva a dona, quem canta outra vez no patrilhão, as minas vão só crescendo. Viva a dona, quem canta outra vez no patrilhão, as minas vão só crescendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL